Olá a todos, eu me chamo Tawana Ieda Nobre Batista e sou orientada pela professora Maria Isabel de Jesus Souza Barreira. Hoje iremos apresentar o trabalho Levantamento da Produção Relacionada à Competência e Informação nas bases de dados da área da Ciência da Informação. Esse trabalho está dividido em introdução, objetivos, metodologia, coleta de dados e conclusão. O presente estudo trata da competência e informação, tema cujos primórdios datam dos anos 70 do século passado, a partir dos estudos do americano Paul Zupowski, reconhecido como aquele que registrou o termo Information Literacy pela primeira vez no ano de 1974. O estudo do americano versava sobre a necessidade do governo dos Estados Unidos em delinear estratégias para adotar o povo americano de competências para o uso da informação. Assim, após meio século, a literatura mostra o crescimento importante de estudos sobre a temática em diferentes países. No Brasil, as primeiras investigações sobre a temática se iniciou nos anos 2000, período em que o termo adotado para designar as habilidades em torno do uso da informação foi a alfabetização informacional, como tentativa de traduzir o termo americano. Desde então, os estudos sobre o assunto se ampliaram, utilizando diferentes terminologias para abordar a temática em questão. Nessa direção, a presente pesquisa buscou investigar as ações de competência e informação presentes em diversos espaços da sociedade, a partir da literatura publicada nas bases de dados BRAPSI e ELIS no período de 2000 a 2021. O objetivo geral desse trabalho foi de investigar as ações de competência e informação presentes em diversos espaços da sociedade. Para isso, foi necessário levantar a produção científica sobre competência nas bases BRAPSI e ELIS, identificar as terminologias adotadas nas diferentes produções para designar a competência e informação e mapear os ambientes nos quais as práticas e ações foram realizadas O estudo é caracterizado como uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa, cujo universo é a produção sobre competência e informação no período analisado. Para alcance dos objetivos delineados, foram adotados os seguintes passos. Levantamento da produção, como livros e artigos, nas bases de dados BRAPSI e ELIS, a partir dos termos competência informacional, alfabetização informacional, letramento informacional e competência e informação, com vistas a identificar registros na área da ciência da informação que evidenciem ações e práticas de competência e informação desenvolvidas em diferentes espaços. Outro passo foi a leitura da produção e mapeamento dos quais ambientes estão as práticas e ações relacionadas ao uso da competência e informação. Outro passo foi a identificação das terminologias empregadas nas diferentes publicações para designar a competência e informação. Os dados coletados nas bases de dados investigadas, no período que comporta os anos de 2000 a 2021, evidenciaram que foram publicados 670 trabalhos científicos na BRAPSI, enquanto na ELIS foram recuperados 792 artigos. Os espaços onde ocorrem as ações de pesquisa sobre a competência e informação variam de acordo com a base pesquisada. Na BRAPSI, 80% dos trabalhos publicados estão atrelados a instituições de ensino, empresas, hospitais e outros ambientes da sociedade, como os moradores de rua. Já na ELIS, estes estudos estão atrelados a tecnologia, bibliotecas e instituições de estudo. As terminologias presentes nas publicações levantadas no período analisado são diversificadas. Nessa direção foram contados oito termos relacionados à competência e informação na BRAPSI, sendo o maior deles competência em informação e o que menos se destaca foi a apropriação da informação. Na ELIS, o total correspondeu a três termos, sendo o maior deles a Information Literacy, com 94,9% dos dados, dos termos. Conclui-se que o estudo da competência e informação evoluiu de forma significativa nos últimos 20 anos no Brasil, a julgar pelo quantitativo de produções levantadas nas bases investigadas, especialmente a partir de 2017. A diversidade de espaços de ações de pesquisa aqui apontada é também mencionada nas investigações de Silva e Vitorino. A abordagem sobre competência em informação vem se ampliando para além dos espaços retratados tradicionalmente. A designação terminológica encontrada na produção analisada varia nas duas bases e é notório que a ELIS possui menor variação, possivelmente porque o termo Information Literacy, cunhado pelos americanos, propiciar o sentido conceitual desejado em diferentes países. Deixo aqui minhas referências e muito obrigada.